Marcelo, já tá tudo pronto? Tá. Pode chamar o corpo agora, né? Tudo que eu quero tem que combinar com ela, mas estamos bem arrasados, viu? Se não combinar não tá certo. Então, porque no vídeo não é? É, que nem... Porque no vídeo não é? É, é assim, olha. Aqui vou chamar o corpo pra almoçar. Não tá sem a minha luz, viu? O melhor, viu? Pode colocar aqui, tem colher aqui, ó. Pode colocar aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, é um negócio. É, é um negócio. É, é um negócio. Ô, macho! Agrave a tua fita. Fale pra o pai. Seu manelzinho tá só de pronta. Pronto? Ei! Tá o senhor. Vai, Silêncio. Calma aí. Eu vou dar o mapa, é copo, e o meu amor. Não dá o pau, não. É. Não dá o pão, não. Não dá nada de colher. Pode botar comer pra você. Como tem muito. Eu só gosto de quem come muito. É que é só alegria na casa do seu manel. É, é um negócio. É, é um negócio. Chegou pra mim visitar. Pode atustar. Todo mundo aí. Faz aí. Eu vou dar o pão. É, tudo. É, tudo. É, tudo. É, tudo. Eu queria muito. Ai, tá mal. Deja. Que a mesa não dá um modelo que é só pra mim, não. Deus do céu. Ai, tá certo? Pra isso é, tudo. A mesa... A mesa é só um cão. É. É, é. É. Você chegou... Se for comer um Hertz, eu tenho que procurar até a panela. É, é. Não tem recadera. Não tem recadera, não tem nada que ser. Tem, no chão. Não tem nada de acampar. É, não tem. Tem que comer, meu filho, tem que comer. Ali que a gente vai recebendo. Vai comer. Posso te fazer aí, bota comer pra você aí. O menino que tá gravando, ele manda pra gente. Bota comer pras crianças. Vai ter elezinho. Vai ter as crianças. Vou botar um pouquinho. O que que tem? Tá certo não, guarda. Você é o avô? Tem quatro. Não vai ter que ir pra boca, não. 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 Aqui é assim, a casa do seu moleque, graças a Deus, todo dia foi assim. Quanto mais gente aí eu acho que é bom. Vem, tamo, irmão. Tá abençoado. Bota, pô. Bota, pô. Bota comer aí. Bota comer aí. Bota, pô. 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 Bota. Bota, pô. Aquele é daqui eu boto pouco pra mim. Se vão comer, vamos sair. Eu só de casa. Bota um feijãozinho. Bota comida. Pô de casa. Sentai. Eu atendi a cadeira aqui. A sättão, tô atendendo agora não só. Eu vou ligar o café até aqui... Eu vou ligar aqui pra casa. Quem é que você pula a cadeira do canto é te ver a cadeira. Essa aqui tá, né? Não pode ir pra perto do coisa ali, não. É, só aqui. O que é isso? As cadeias estão salvando e posso entrar, tá aí a cadeirinha aqui, lá e vai. Boa passada aí, cadeia desse giratório. Essa aqui é boa passada. É na casa do seu modelo. Oi? O que é pra Catarina? Oi? A gente tá turistando. Mas eu tô mais vendo que eles lá. Tô em casa, recebemos o povo que gosta de eu, pronto. Tá bom demais. A senhora vai ter da senhora? Vamos aí, pode ir. Não se esqueça. Não é uma alegria eu receber vocês. Não é uma alegria eu receber vocês. Não, rapaziada. Adoro esse beijãozinho assim com uma carinhazinha.